Quem mandou o seu amor pra mim, meu anjo azul Perfume ao seu jardim, pura magia O seu abraço vem, vai delirar Com seu jeito de amar, mel, mel Tem seu beijo, tem mel, mel Seu desejo tem mel, mel Meu amor é a estrela do meu céu É a luz do meu viver Eu te quero e vou te amar E para sempre te amarei Seu olhar me sinta, deixo meu corpo em chama Eu vou às alturas, quando você me ama Doce prazer, só você tem o dom de me seduzir De me fazer feliz Mel, mel, tem seu beijo, tem mel, mel Seu desejo tem mel, mel É a estrela do meu céu É a luz do meu viver Eu te quero e vou te amar E para sempre te amarei O olhar me sinta, deixo meu corpo em chama Eu vou às alturas, quando você me ama Doce prazer, só você tem o dom de me seduzir De me fazer feliz Mel, mel, tem seu beijo, tem mel, mel Seu desejo tem mel, mel Meu amor é a estrela do meu céu É a luz do meu viver Eu te quero e vou te amar E para sempre te amarei E para sempre te amarei E para sempre te amarei